Papai, é aqui, ó. Aqui é a casa dos meus amigos. É aqui mesmo? Aqui? É aqui, papai. É aqui, ó. Tem que tocar a campainha. Calma, não vai gritando, não. Calma aí que eu vou chamar. Alô! Não, não grita, rapaz. Eles não têm pai, não? Eles não têm pai? Ai, gente! Uhul! Desculpa, gente. Desculpa aí pela falta de educação. Ô, menino, passa pra cá, rapaz. Sai gritando na casa dos outros. Você é duro? Boa, tio. Deixa ele. Cadê o pai de vocês? Que isso? Chama lá pra mim, ó. Ele saiu pra trabalhar. Ah, o papai dele saiu pra trabalhar. Trabalhar dia de domingo? É porque ele é pastor. Ele tá na igreja. Ah, então tá bom. Então eu vou ficar aqui com vocês. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, pra vocês, pra vocês. O quê, o quê? O quê? Olha o que tá escrito aqui nessa garrafa. Garrafa, dá asas. Eu tô querendo as minhas asas, mas não tá funcionando. Já tô com asas, olha. Tá com a bundona aí, ó. Esse bumbum daqui. Vai lá, que eu vou sentar aqui e vou esperar a meia hora, tá bem? Goineus, você volta pra nós ir embora. Pode ir brincando aí, divertindo vocês. E não rouba nada não, viu, rapaz? Aqui é cá, você sabe que aqui, né? Se não, você apoia o que eu cheguei lá. Ô, pai, para com isso. Você acha que eu sou ladrão? Vamos brincar, gente. Vamos brincar. Caramba, vamos brincar. Tá de saber o que a gente pode brincar de computador? Vamos jogar Minecraft. Vai, coloca, coloca o Minecraft, coloca. Eu quero brincar aqui, ó. Vamos brincar. Aqui, bola, bola, bola. Taca. Ai, que ladrão. Devolvi a bola. Gente, gente. Pega. Eu tava com maior saudade de vocês. Mata, é bom que a gente não brincava junto. Ai. Você parou de vir aqui. Por quê? Nada a ver. Ai, toda vez que nós chamamos, você não vem. Oxe, caramba. Aqui tem um monte de brinquedo, né? É, então. Mas só que você tem que arrumar tudo no final. Ô, o que você tá fazendo aí com o meu brinquedo? Nada. Tá fazendo nada. Pipiu. Cadê o pipiu? Por que você tá colocando no bolso? O que eu tô colocando no bolso? Você tá querendo roubar? Não, não tô roubando nada, não. Pode parar. Não pode parar. O que é isso? O que é que tá acontecendo? Solta isso, rapaz. Tá doido? Eu ia bater no fio aqui, meu, não, rapaz. O que é que tá acontecendo aqui? Ele tá pegando nossos brinquedos, tio. Os meus brinquedos. Ô, minguado. Você tá pegando os brinquedos deles? Não, não. Não tá pegando nada. Não, não. Pode devolver. Pode devolver. Ele não pegou, não, rapaz. Pode ficar quieto. Ele não é disso, não. A mãe dele ensina ele todo. Tio, eu vi ele colocar no bolso. Tá no bolso dele. Procura bem aí, gente. Procura bem aí. Não, não. Não tá comigo, não. Eu só tenho a minha mamadeira. Ele não é de... Eu vou deixar ele roubar. Vou deixar ele roubar. Polícia não. Polícia não. Polícia não. Nada de polícia. Ó. E o que a gente faz? Ele roubou a gente. Vem cá. Eu tenho um pano. Um pano? Qual o plano? Qual o plano? Fala, fala pra mim. Fala. Não, não, não. O meu plano é com o Ijo. Ijo, vem cá. Depois eu falo pra você. É uma coisa... Sai daqui. Sai daqui. Vem, vem, vem. Vamos vir aqui no coração do pai. Vem, vem. Vem aqui, meu. Preciso falar com você. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Quer que eu faço com isso? Vem cá. A gente vai ser investigadores. Isso, boa ideia. Vamos olhar. Vai olhar. Rouba o computador aí pro pai. Pega o PC pro pai. Pega o PC pro pai. Ah, peguei. Você tá querendo pegar o computador. Sai. Não, não, não. Viu, viu? Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Não, eu vi. Cadê? Tá sumindo tudo. Cadê a mesa do papai? Falha, gente. Meu Deus. A gente tá levando o computador. Vai ficar aqui também, meu filho? Nossa, nossa, papai. Vamos pegar tudo, papai. Pega tudo. Tá indo embora. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Vamos embora. Agora. Meu Deus, se eles girem. A cozinha também. Vamos pegar aqui o fogão. Ninguém vai sair daqui. Ninguém vai sair. Ninguém vai sair. Olha a minha espada. Ó, ó que eu tenho coragem. Não, pode parar. Não, pode parar. Não, ai, ai, ai. Não, não vai matar meu filho não, rapaz. Tá ficando louco. Ai, tá me matando também. Ai. Vocês vão ver também. Vocês vão ver. Olha aqui o que eu tenho agora. Eu vou tomar. Eu vou tomar o Red Bull. Vou aqui. Ai. Ai, você tá matando o pai. Nossa, para, gente. Para, para. São chatos. Ai, ai, larga isso. Ai, 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 ai. Ó, gente, gente. Eu quero todas as coisas da casa. Pode passando, tá? Pode passando. Eu sou uma estátua. Eu sou uma estátua. Estátua. Ah, é? Você é uma estátua? Então você vai ver. Você vai ver. Eu vou roubar tudo. Eu vou roubar o bicho. Eu vou ligar para a polícia. Vou amando tudo aqui na sua casa. Eu estou amando tudo. Cadê? Cadê? Está aqui no banheiro. Você esconde no banheiro. Vou ficar aqui escondido. Ai. Nossa. Tio, não. Tio. Tio. Quero que foi? Quero que você está com o dinheiro, sua trouxa? Volta aqui. Sai, tio. Sai. Sai. Ai. 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 Não, não, não. Ah. Ah. Você aprendeu a esconder. O que? Aprendi com o papai. Ei. Quando você tiver os itens e coisa boa, você vai fazer o quê? Ah. Eu vou me tomar. Ei. Vamos embora aqui com o papai. Que o papai pegou uma bola ali embaixo para nós brincar. E o fogão para sua mãe. Vamos lá. Aê. Aê. Vamos embora. Caramba. Meus amigos, é tudo troxa. Vamos embora. Vamos embora. Vamos tudo. Eita que eu quebrei aqui com o martelo. Vem. Então, gente. Aquele dia foi muito legal. Foi sensacional. Foi muito bom. Sabia? Ah. Conta mais do dia. Então, mas aí aquele cara quase roubou minha casa. Eita. Que foi? Que foi? Aê. Ah, não. Mas quem quer ir embora? Cadê o filho do papai? Vamos embora, avião? Me ir embora? Não quero não. Não quero não. Não quero não. Deixa ele ficar, tio. Ah, esqueci. Seu pai pediu para acertar a geladeira. Me leva lá na geladeira. Espera que não vai embora. Mas está boazinha. Não está com defeito. Onde que está o rapazinho do louco? Leva lá. Leva lá. Onde está a geladeira? Só que você não pode comer nenhuma comida. Porque a comida é toda nossa. Você tem que comer, ó. Pode deixar. Pode deixar. Segura aqui. Eita, deixa eu pegar o martelo aqui. Eita, caramba. Não sabe nem consertar a geladeira. É muito bom. Segura aqui pro pai a geladeira. Eu? Olha. É, segura aqui pro pai a geladeira. Segura. Vai, vai, vai logo. Desculpa, vai, tá pesado aí. Ele pegou a geladeira. Não. Não. Quebrou a geladeira, gente. Nossa. Eu quero mudar aqui, ó. Mas está na hora de ir embora. Vamos embora, meu filho. Deixa a geladeira. Eu vou pegar a geladeira. Devolve. Como assim, pai? Você vai pegar a geladeira assim e vai embora assim? Que aí você é doido? Eu vou pegar o fogão também. Nossa, arrumou o fogão. Sai. Hoje que é o quarto de vocês. Eu vou lá no quarto de vocês também. Vem cá, vem cá, vem cá. É que é o contador, meu filho? Nossa, calma, calma, gente. Calma, nossa. O que você está fazendo, pai? Você está roubando tudo. Você só veio aqui para isso? Não. Papai, não pode pegar as coisas. Você quer esse computador aqui? Você acha bonito esse computador? Não, computador não. Computador eu acho muito bonito. Acho muito bonito. Não. Não. Não, sai. Sai. Sai, sai da gente. Meu Deus. Seu monstro. Sai daqui. Olha só, rapaz. Vamos poder jogar boliche lá com sua mãe, rapaz. É mesmo, papai. É mesmo. Vamos poder. Eu vou jogar essa fase na sua cara, seu pedido. Sai daqui. Sai. Matando, pai. Deixa não. Ok. Sai daqui. É, pai. Você que está roubando. Não sou eu, não. Não. O pai aqui vai deixar. Eu estou levando para você os itens. Eu não. Não corre não, meu filho. Posso fazer nada. Pega as coisas. Você é uma trouxa, pai. Você é uma trouxa. Ih, bate nele. Tôzão. Tôzão. Sou trouxa, rapaz. Eu sou trouxa? Você é uma trouxa, uma trouxa. Ah, então quer dizer que você está do lado deles, né? Eu estou do lado deles. Galera, galera. Vamos morar plano. Vamos morar plano. Eita, eita, caraca. Vamos matar todo mundo. Vamos matar você também, rapaz. Pode me... Ah, então você vai correr? Não, sai, 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 sai. Corre também, corre. Caraca, ele está ficando doido. Tchau, seu cara de alface, seu urubu velho. Seu filho. Olha, patrulhão, agora é só você. Vai, caramba. Agora você vai contra seu pai? Você não vai correr atrás de mim, não, seu chato. Sai aqui, sai, sai. Vai embora, vai embora. Tá bom, fica parado. Vou te pedir desculpa. Vem cá, fica parado. Fala pra gente. Desculpa, pai. Fala desculpa pro seu pai. O quê? Você não... Fala desculpa pro seu pai. Ah! Ah! Moleque. Ah, eu roubo sim. Não é à toa que a mãe dele também rouba. Ah! 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 Obrigado.